Na BR-116, equipes de resgate tiveram trabalho na tarde dessa terça-feira. É que aconteceram acidentes na rodovia interditando o tráfico por algumas horas, né? Felizmente, não houve vítimas fatais. Mas o Tomás vai contar detalhes pra gente aqui, né, Tomás? Acidente é sempre preocupante nessas rodovias da nossa região, né, Tomás? Sim, Nico. E se tratando das principais rodovias que cortam a região leste de Minas, né, 381-116, então sempre esse cenário desolador quando acontece um acidente tão grave como esse. Mas, por muita sorte, esse motorista foi retirado do caminhão e levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga com ferimentos e contusões pelo corpo. Portanto, o corpo de bombeiros e o SAMU compareceram na BR-116 e lá usaram um desencarcerador para poder retirar esse homem que estava preso às ferragens da boleia do caminhão, você está vendo aí, o cavalo mecânico, e foi socorrido. Portanto, na tarde de ontem, o trânsito ficou muito lento lá próximo à cidade de Santa Rita de Minas, porque, logicamente, esse acidente ocupou parte ali do estacionamento, né, da parte de esquerda da rodovia para que o corpo de bombeiros prestasse o socorro devido para esse motorista e também, logicamente, fizesse a retirada do caminhão. Então, o trânsito lento nessa parte, o motorista foi levado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Já no segundo acidente, Nicometes, foi no início da noite, mas no quilômetro 551 da 116, um trecho conhecido como Serra do Barro Branco. E lá, o motociclista foi conduzido em estado grave pelo resgate União para o hospital Irmã Denise, depois de ter envolvido em um acidente com um automóvel, onde ele tentou cruzar a pista, o motorista não percebeu e bateu nesse homem que estava conduzindo a motocicleta. Então, foi socorrido em estado grave. Nos dois casos, a nossa equipe tentou contato também com os hospitais e não obteve informações sobre o estado de saúde das duas vítimas desses dois acidentes ocorrentes na 116 ontem. Portanto, fica aí o nosso conselho e sempre lembrando as informações que a Polícia Rodoviária Federal sempre passa se chover de bastante devagar para que qualquer coisa, qualquer imprevisto não aconteça. Portanto, um carro com pneu liso pode causar um acidente grave, né, amigo? Falou tudo, viu, Tomás? É, e as rodovias aqui da nossa região, né, essas federais que são as maiores, né, tem um fluxo muito grande de carrita, né, de caminhão, constantemente a gente está falando aqui de acidentes. Obrigado, viu, Roberto Tomás? Obrigado. Obrigado.